Estamos num momento delicado e de extrema importância para a humanidade. A todo momento, distúrbios graves de conduta individual e coletiva demonstram a necessidade da busca do autoconhecimento e do esforço para uma transformação interior. Nos coloca a benfeitora Joana de Ângeles, que é indispensável retorno à reflexão em torno do existir. Ela, que junta Francisco de Assis, vem através de Divaldo Franco lançando luzes para o despertar da consciência. Essa relação entre os três remonta há muito tempo como aponta a psicografia de Francisco de Assis, recebida por Francisco Cândido Xavier, endereçada a Divaldo quando ele tinha 23 anos. Sabemos que Joana vem acompanhando Jesus e Francisco desde o início do cristianismo. Vamos encontrá-la como Joana de Cusa, onde o processo desse reconhecimento iria iniciar gradativamente com um singelo encontro com Jesus, iniciando seu caminho na seara do bem. Envolvida com as vibrações e ensinamentos do mestre, iniciou seu caminho no amor ao próximo e a Jesus de uma maneira muito especial. Foi queimada viva com seu filho por não abjurar o amor que já tinha pelo Cristo. Ali deixou sua marca de comprometimento com a doutrina da verdade. Francisco, o pobrezinho de Deus, organiza o exército de amor do rei Galileu, onde ela também se candidata a viver com ele, a simplicidade do evangelho de Jesus, que a tudo o ame e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. Como Clara de Assis, conheceu Francisco de Assis, que segue sendo seu mentor nesse caminho fraterno de amor. Depois ela volta como Juan y Leyes de la Cruz, no exercício de libertar consciências através do conhecimento e do confronto com as imposições coletivas da época. Prepara-se assim para uma de suas maiores obras, ajudar através do conhecimento o século que Kardec já previa, um adoecimento psíquico-psicológico do órbito terrestre. Sua última existência registrou seu amor ao próximo, desencarnando para salvar almas inocentes da tirania e abusos de soldados na Bahia de 1822. Nesse tempo, dedicou-se 50 anos na espiritualidade, na leitura e aprofundamento da questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Atualmente, através do médium Divaldo Franco, escreveu, dentre outras, 16 obras psicológicas para nos ajudar com a nossa evolução espiritual através do autodescobrimento de si mesmo. Convidamos a todos a um momento especial de troca fraternal e de reflexões profundas através do Congresso. Francisco e Joana, sua missão de amor. Primeiro Congresso Espírita Joana de Ângeles de Uberaba Joana de Ângeles Legenda Adriana Zanotto